Alô? Oi, René, me manda a música da festa de ontem. Mando já. Beijo. Prepare-se para o futuro. Pare, salve, veja, salve. Bom dia, dona Clara. A senhora tem talento? Sou tchutchuca, sou gatinha. Faça chuva ou faça vento. Você vem me dar bom dia e eu te encho de talento. Vem, vem, eu te encho de talento. Vem, vem. Todo mundo tem seu talento. Mas talento de verdade, feito com o mais nobre dos chocolates, só a garota é quem tem. Talento.